Olá amigos, olá amigas, Sérgio Boffetti, professor e produtor de vinhos artesanais Olha que maravilha isso daqui Estou aqui na Rio Sol, em Petrolina Essa aqui é a uva Aragonês Está simplesmente doce 23, 24 de bricks Isso aí vai dar um vinho acima de 12 graus É uma exuberância isso daqui, gente É simplesmente, olha só, vou erguer um pouco o celular só para vocês Tudo isso que você está vendo aqui É a uva Aragonês Tudo, 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 tudo Existem outras variedades, mas aqui, nesse pedaço, é só Aragonês Se você, como eu, é apaixonado por vinhos, acessa www.vinocaseiro.com Que é um prazer em ajudar e te ensinar a fazer vinho Além de toda uma assessoria Ou me ligue, 011-971-171020 Vem pra dentro, vem comigo E aí E aí